A gente tem uma história aí, começou há seis anos atrás, seis anos e meio, com a nossa primeira música de trabalho que virou aí no Brasil inteiro e a gente ficou muito feliz porque o público de dança, lamberóbica, a galera inteira foi nessa música. E a música é Avião! Não adianta fugir, não adianta esconder, eu sinto seu cheiro, sim, mas que sensação, não, é uma tentação. Luta pra lá e vem pra casa, vai na frente, eu vou atrás, eu vou atrás, eu vou lá nesse avião. Luta pra lá e vem pra casa, vai na frente, eu vou atrás, eu vou lá nesse avião. Avião e o avião balança, me treme mas não cai, eu só desacorde e aumenta minha pressão e a galera aguenta. Eu desce, desce, eu desce, eu desce, eu desce, eu desce, e aqui na minha mão. Eu desce, desce, eu desce, eu desce, eu desce, desce, desce e aqui na minha mão eu vou te pegar, 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 vamos, vem. Luta pra lá e vem 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 pra lá e Ei, vou te pegar Olha o rock and roll do Chacabum Olha o rock and roll do Chacabum